E aí pessoal, aqui é o MetalBear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de RimWorld. Nós estamos aqui, nosso Val está... Não, o que você está fazendo, Shift? Está doida? Mas você vai dar remédio para ele, por quê? Ah, você está removendo a outra parte do corpo. Eu estou dando um chat amigável para ele, por quê? Bom, sem dono. Shift, morto, ok. A gente tem um coração, um pulmão e um rim. Que delícia. Alguém podia guardar os três, Moral. Prioriza carregar o pulmão. Você podia carregar os três ao mesmo tempo. Uau, o Victor é muito forte, cara. Gardner prioriza carregar isso aqui. Red prioriza carregar isso aqui. Vale a pena... Não, não, não. Vocês não vão guardar isso aí aqui, né? Vocês vão guardar isso aqui. Armazenamento para Body Parts. Yep. E aqui... Não vai ter Body Parts. Porque esse aqui é só de humano, né? É. Ok, então vamos deixar as Body Parts aqui. Uai, se vocês deixarem no chão... Não é sério, Gardner. Qual é o seu problema? Moral, você também. E... Certeza que tem o... Coração, sei lá, está por ali, não está? A gente vai ter que ver. E outra. Tem que enterrar o carinha, né? Obviamente. Olá, Blur. O que você está fazendo hoje? Relaxando socialmente. Não vai relaxar socialmente, porque a gente não tem... Muito aço. Então você precisa minerar isso aqui. Tem nenhum inimigo. Prepare. Beleza. Ok. Eu tenho que... Garantir que a gente está funcionando tudo direitinho. Aqui o pulmão, ó. Shift. Você está cozinhando, né? Big Red. Está coletando. Pega o pulmão lá. Coloca aqui. Outra coisa. Eu tenho que fazer essas portas aqui abrirem automaticamente. Cargopods. Yay! Uau, bastante carne. Que ótimo. E um bocado de pedaço de metal. E caiu dentro da minha base. O que é muito, muito, muito bom. Tá? A Gardner e a Blur estão... Quer dizer... A Blur está minerando, né? O resto do pessoal vai vir aqui, pegar o aço e vai levar para lá. Lá nisso, o que vocês estão fazendo? Vocês estão carregando ou vocês estão... Vocês estão usando para projeto. Essa Survival Meal aqui, alguém podia pegar. E isso aqui também. Inclusive, isso aqui... Isso aqui, alguém podia... É... Enterrar. Exotic Goods Trader. Talvez eles comprem nosso ouro ou me vendam um pouco de remédio. Ou a gente pode vender pedaço de... Não, não tem como. Tem como a gente comprar um braço biônico. 1.377. Acho que não vale a pena agora não, né? E aí, Persona Core. Muito caro isso aqui. Muito bom. Para a gente vender, no caso. Ok. Estante de roupa aqui... Ainda mais essas horríveis. Normal, inferior, mal. Bom. Nada acima. Ó, essa Pantsy Cloth aqui. Acho que vale a pena ficar. Essa aqui, pelo jeito, está em 100%, né? Essa mal, essa inferior também. Vamos vender. Pants de alpaca e pants de rhino hide. Vamos vender do jeito que está mesmo. Agora, o ouro. Se a gente vender 100, por exemplo, a gente já ganha 500 de... 500 de prata. Bastante, hein? Telescópio. Ah, é um hobby. Melhor que televisão, pelo menos, né? Tá, vamos aceitar do jeito que está. Ganhar só 111 mesmo. E... Beleza. Ok. Gardner. Em vez de descansar... Prioriza tirar as roupas desse cara. Morales, você também, em vez de descansar, vem coletar essas comidas aqui. Você, Gardner, vem enterrá-lo. Blur. Em vez de descansar, vai pegar essa comida. Todo mundo vai ter alguma coisa para fazer. Você podia tanto pegar isso aqui também, né? Mas você é preguiçosa, quer fazer só uma coisa de cada vez. Lá nisso... Eu sei que você acabou de enterrar um cardáver. O cara decide comer... Depois que ele enterrou alguém. Tá bom, né? Cada um... Cada um faz as coisas do jeito que prefere. Certo, certo, certo. Bom, a mineração tem bastante coisa para a gente fazer. Mas eu quero priorizar esse aço aqui todinho primeiro. A gente podia achar uma outra veia de aço por aqui, né? Vou fazer assim. Deixa eu minerar... Isso aqui também. Porque a gente vai ter outro lugar para pegar aço. Lá nisso, olha isso aqui, ó. Ah, um dia eu clico. Múfalo morto vai estragar daqui um pouco. Portanto, o Vitor, que é o nosso caçador proibido... Ai, ai, ai. Esses sonhos... Uai, I'm rest. Por que que... Ah, será que é o horário? 1h45... Eles estão trabalhando. Não pode enterrar o Múfalo. Mas eu não quero enterrar. Eu quero... Ah... Desfarça. Porque estava proibido, não sei porquê. O que é isso aqui? Lã de alpaca. Nossa, é bom que vocês estão, pelo menos... Coletando isso aqui tudo, né? Pelo menos isso está tranquilo. Será que eu construo outro gerador térmico aqui? A nossa energia está relativamente... Baixa, né? A gente está usando bastante energia. Está caindo. Eu vou ter que construir uma outra... Outra dessas aqui. Deixa eu ver se a minha... Minha Power Grid aqui está funcionando direito. Parece que está. Vamos criar uma redundância aqui. Só que não dá pra passar por aqui. Vamos passar... Pra onde que dá? Caramba! Aí! É isso que a gente cancela. Sério que ficou faltando um pedaço aqui ainda? Uau! Que dificuldade! E aí vai acabar que... Se alguma coisa explodir aqui... Não vai ter tanta redundância, né? Sempre planeje pra redundância, viu? Porque vai que chega alguém com granada e... A gente está lascado. Ok. Sei por que eu não estou na velocidade máxima. Outro... Ai, ai, ai. Não, e a voz bizarra. Merda. Então, uma nave psíquica caiu por perto. Bom. Eu vou fazer uma coisa que eu vi... Que eu leitindo fazendo. Uau! Tem... Tem aço aqui. Que é... Da outra vez que caiu isso aqui... Caiu inclusive aqui também, né? Eu... Eu ataquei direto. Só que o ideal seria... A gente vai precisar de bastante aço. Ainda bem que tem aço aqui. Deixa eu botar pra cancelar isso aqui tudo. Tá. E aí amanhã de manhã... Assim que o pessoal acordar... A primeira prioridade deles... Vai ser de construir algumas sandbags aqui. Segurança, sandbags. O turret consegue atirar? Consegue. Vamos fazer uma... Uma roda aqui. Pra... Primeiro pra ele não explodir meus turrets, né? Tem dois ali. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui. E eu espero também que esse... Esse fogo não se espalhe. Muito. Tá. Além disso eu vou ter que colocar... Uns sandbags aqui. Com um turret. Pode... Porque aqui é onde o pessoal vai ficar pra atirar. Ou eles podem ficar pra atirar daqui, né? Uma opção. Eles ficam aqui. Se quiser atirar na galera. Tá. Vamos esperar... Vamos fazer isso. Pelo que eu sei. Pelo pouco que eu sei de... A falar nisso. Blur. Pode cancelar isso aí, mocinha. Ok. Quem tá construindo? Três pessoas? Quem? Deixa eu... Vou dar você pra prioridade 1. Você pra prioridade 1. E você também. Depois eu tenho que lembrar de desfazer essas prioridades. Vou precisar de muito aço. Uau. Oh. Finalmente alguém... Decidiu enterrar algum cadáver, né? Como é que tá o... O... Eles tão tristes porque eu tirei o órgão do cara. O... O drone psíquico que tá ali. O bom é que a gente vai ganhar muito dinheiro quando a gente matar o drone. Feeling bad, órgão. Ok. Ah, merda. Isso aqui vai dar... Vai dar bad, hein? Zona de casa. Vamos fazer. Vamos evitar... Que isso aqui pegue fogo. Se pegar fogo aqui, todo mundo vem apagar. Se pegar fogo no resto das coisas... Por que você tá carregando essas coisas, Red? Não. Power Conduit. Como não é Power Conduit? Power Conduit o que você tem que fazer é ali, ó. Deixa eu cancelar... Esse Power Conduit tudinho aqui, ui. Agora você tá fazendo o que? Ah. Uma... É... Uma armadilha. Mas ok. Com esse Fé, com esse Aço todo... Vocês podiam estar usando... Olha, o Aço tá aqui. E aí você vai e prioriza aquilo lá. Fogo. É. Tem fogo aqui chegando na nossa... Na área que eu designei. É... Área de casa, né? Animal louco. Fala sério. Ah, uma Tartaruga. Tartaruga. Não acho que uma Tartaruga vai dar muito problema, né? Blur, por exemplo, pode... Acabar com a Tartaruga. Por que você quis acertar o Boom Rat? Aê! Blur. Por favor, né? Blur. O que uma Tartaruga tá fazendo com a Red? Uau! Muita coisa. Foge, foge, foge. Reg. Ah, ufa! Blur, pode matar ela. Apesar de que eu podia ter... É, agora que eu já dei 15 mil tiros nela. Melhor não. Eu podia ter... Nossa, mas... Não, Blur. Tá ruim demais. Vai lá, se trate. Quem que é o médico depois de você? É Shift e Red. Um desses dois aí, por favor. Traste a Blur. E, por favor... Vamos... Construir isso aqui. Outra coisa, agora eu posso desfazer a casa... A zona de casa. Toda aqui, né? Ok. Big Red. O que você tá fazendo? Coletando Steel para a construção de Turret. Ok. A gente vai precisar de... Power... Power Conduit. De Power Conduit. De preferência com algum tipo de Redundo. O que é isso? Hum. 17 anos? Vou oferecer segurança, porque eu acho que tá tranquilo. Tá, você vai... Você faz o quê? You die. Você vai brigar com fogo primeiro. Paciente primeiro. Flick também. E, pelo jeito, você é muito bom pra fazer... Quer dizer, eu nem te olhei, né? Nem olhei direito suas habilidades. Você tem bastante social. Acho que o melhor que é a Shift. Sim. You die. Você oficialmente vai ser nosso Wardenor. A Shift pode Warden em segundo lugar. Cuidar de animais. Você não vai. Cozinhar. Você não vai. Caçar. Você tem alguma arma? You die. Não. Caçar você não vai. Crescer ou plantar você vai fazer em primeira prioridade. A Morrow é Herbalist. A Red também é Herbalist. Acho que vou tirar o Morales de caça aqui. Vou deixar ele em mineração permanente, praticamente. Isso que eu posso tirar... Limpeza, você pode... Não. Quem vai fazer limpeza vai ser o Morales. É. Morales vai limpar antes de carregar qualquer coisa. Ok. Eu acho que eu posso te deixar assim. Você vai ser nosso... Nosso cara social. Mais um cara das batatas. E... Só. E aí, isso libera espaço para o Morales ficar minerando também 52 horas por dia. E eu falo 52 horas por dia porque a gente está num planeta diferente que pode não ser... Pode não ter um ciclo de... De... De 24 horas. Certo. O pessoal está fazendo Fine Meal. Raid chegou. São... Quantas pessoas? Várias. Inclusive algumas com escudo. Ele está querendo botar fogo num Power Conduit. Hum. Certo. Vitor. Big Red. Blur. Shift. Red. Eu acho. A lista vem para cá. Moral tem alguma arma? Tem. A lista vem para cá. A Red não tem arma. Então você não vai listar. Shift. Tem uma faca. Também não vai listar. Blur. Tem Pump Shotgun. Você também não vai listar. Quem mais que tem... Tem arma de fogo? Tem alguma aqui? Não. Bom. Deixar o pessoal vindo para cá. Ninguém vai... Outra coisa. É... Todo mundo... Vai ficar... Na base. É. Ninguém sai da base para nada. Red. Nem você, Red. Você podia terminar isso aqui logo. Aí. Eu quero, inclusive, testar. Uou, 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 uou. Por que isso aqui está sem energia? Sério. Não tem energia suficiente? A gente não está produzindo energia suficiente? Tinha que ter prestado atenção nisso antes, né? Vamos desligar. Desligar, desligar, desligar. Os ar-condicionados estão ligados? Você não... Só tem esse ar-condicionado ligado e ele está... Na verdade, está desligado porque não tem energia suficiente. O que está usando tanta energia em nós? Ah, acho que é isso aqui, ó. Ok. E o Dice, já que você não vai... Vem para cá. Gardner também não vai lutar. O que eu tinha desligado? Exato, isso aqui. Morales, desliga isso. Red, desliga isso. E Shift, eu acho que você não estava desligando nada, né? Você vai lá fora. É, a gente vai ter que... Merda. Inclusive, a Blur... Vem para cá, Moral. Vem para cá. O Vitor, na verdade, tinha que vir para cá primeiro, porque ele é o melhor atirador. Ah! Então, isso aqui funciona mais ou menos, né? Ó, o primeiro morreu. Blur, você tem uma shotgun. Fica daqui. Atira, atira, atira. Blur, vem para cá. Aê, ok. Menos um. Esses aqui que estão com escudo... Eles são mais chatos. Vocês dois vão ter que sair, porque... Aquele negócio ali vai explodir. Será que eu vou conseguir isso aqui sem... Olha, merda. Por isso que não é bom ficar... Ai, ai, ai. Mata a Blur, não. Ok. Estão fugindo? Ah, que ótimo. Fujam, isso. Vazem daqui. Beleza. Menos um. Você está vivo ainda? Não. Está morto. Mata, mata, mata. Quero brinquedo com vocês, não, fi. Uau. O Vitor quase que ele... Ah, ok. Ah, restrições. Todo mundo unrestricted. Beleza. Quem não tiver... Quem não tiver... Limestone. Quem não tiver... Ferido, né? Vem pra cá fazer isso. Vamos fazer uma coisa de... Aqui também. Sua outra porta. Automática. Eu tenho que refazer isso aqui aqui embaixo também. Bom, tem bastante arma, né? Pelo menos agora a gente não pode... Não precisa reclamar disso. Survival Rifle nenhum. Olha, tem um remédio aqui. Você estava usando uma arma de... Estava usando uma massa. Tá. Beleza. Depois a gente vai resolver isso aqui. Eu realmente preciso construir outro... Outro gerador... Geo... Geo térmico? É, geo térmico. E eu preciso também construir isso aqui. Mas primeiro a gente tem que tratar da Blur. Ah, inclusive... Moral, já que você está ligado, acordado... Vem cá e liga isso aqui. Ah, a gente tem uns heaters, né? Por isso. Eu lembrava que tinha alguma coisa... Lá fora está 9 graus. Não, deixa. Deixa aquecido. Aqui dentro está quantos? É 7? Está tranquilo. Nossa energia é algo que eu preciso urgentemente resolver. Nossas baterias... O que você está fazendo, Yudai? Going for a walk. Ok. Vamos lá. Energia, geothermal, generator. Constrói isso aqui. Talvez eu tenha que cercar com... O que é isso? Blur Settler está completamente curado. Beleza. Quem é que fica limpando mesmo? É o Moral? Acho que é bom que eles vêm e pegam todo mundo aqui. A comida. Moral. Moral você vai fazer o que? Pegando a batata. Ai, ai, ai. Tá, tem muita comida, viu, galera? Mas muita comida. Aí, vocês vão plantar de novo. Quem está trabalhando isso aqui? Big Red? Isso. Vai, vamos trabalhar. Vai demorar bastante para a gente fazer todas essas sandbags. E ainda aquele geothermal generator ali. Deixa eu dar uma olhada no aço. A gente vai ter que minerar mais aço. Sempre acho muito estranho falar essa frase. Minerar aço. Mas tudo bem. E... Beleza. O pessoal está enterrando os corpos. Tem mais... Tem mais uma grave só. Tem três corpos aqui que eu estou vendo. Portanto, vamos colocar aqui... Miscellaneous Grave. Ok. Praticamente um cemitério maior que o da minha cidade, aquilo ali. Exagero e tudo. Aquilo ali vai gastar muito ferro. Ó... Gun Turret Cooling. Melhor hora para a gente pesquisar isso aí. Hospital Bed seria algo que eu queria. Mortars. Seria muito bom. Só que... Crypto Sleep. Crypto Sleep, né? O que é isso aqui que serve? Tá, eu sei para que serve e o que ele faz, né? Só não sei o que tem... Qual o princípio disso no jogo. Vou fazer uma cama de hospital. É o melhor. Agora não tem muitas opções assim que eu queira realmente pesquisar. Deixar a cama de hospital. E eu tenho que começar a tomar cuidado com esse... Com esse esquema ali, né? Porque... É... Psychic Drone ainda está baixo. Mas daqui a pouco isso aqui vai começar a ser mais alto. Inclusive ele está destruindo toda a terra aqui ao redor, né? Ou esse aqui foi o fogo? Não tenho certeza se é. Está muito... Está muito concêntrico aqui para ser o fogo. Big Red, vem priorizar aqui. Por que você não pode priorizar? As restrições ainda estão não. Será que é por causa da hora? Sete horas é Joy para todo mundo. Eu posso garantir que eles, por exemplo, façam isso. E... Trabalhem a tarde inteira. Será que eles param para comer? Vamos ver. Vamos ver hoje. Nove horas da manhã? Vamos seguir... Nove horas da manhã. Deixa eu ver aqui. É, eles estão comendo, né? Vamos seguir o Big Red. Ver se... Podia ter como seguir mesmo. Ver se ele come alguma coisa. Se ele parar para comer... Aquela restrição lá não tem problema, né? Aê, gostei. Construí o meu gerador aí, que é extremamente importante para a gente construir aquelas coisas lá em cima. Bem que esse gerador requer 400... Ah, ele come. Ótimo. Requer 400 de ferro. Dos quais eu tenho praticamente nada, né? Onde mais tem ferro aqui? Nenhum lugar óbvio tem ferro. Que é uma pena, porque eu realmente queria. Tem ferro aqui, né? Por Mood, quem? E o Dai. E o Dai, eu esqueci de olhar como você é. Você é Tito Taylor. Você não gosta de... Ter prazer de químicos. Você é bom. Grid. Você precisa de um quarto bem impressionante. E você é Green Thumb. Você sabe mexer melhor com plantas. Necessidades. Uau! Você tem muito negativo. No Impressive Bedroom... A gente precisa te dar um quarto impressionante. Na verdade, você tem um quarto? Você me pergunta se fazer, né? Morales, Moral Shift, Victor, Big Red... Parece que não. Colonos. Designar dono no Yudar. O Gardner tem quarto? Tem aqui. Ah, é por isso. Talvez. Tá, não acho que seja por isso. E tudo bem que alguém morreu aqui, mas o Yudai nunca vai... Nunca vai saber, não. Você vai dormir na onde, Yudai? Nossa, lá fora? Caramba. Uai, calma. Cadê você? Ah, você tá voltando pra pegar. Beleza. Gardner, você tá... Pegando Steel. Eu tô quase considerando cancelar todas as Sandbags aqui pra fazer os Steel primeiro. Eu acho que, inclusive, vale bastante a pena. Porque... Dado a preferência... Ai, merda. Cancelei o turret que eu não podia. Dado a preferência, eu prefiro que os turrets estejam prontos e não... Ah, é. Os animais ficaram loucos e a gente tem algumas... Hum, droga. Isso aqui é boom... Não, isso aqui é esquilo. Vai ser algum boom rat? Parece que não. Ok, mata, mata. Ah, tá, tá, tá. Parece, parece, parece que isso aqui tá começando a ficar um problema, né? É, galera. Ué, por que que tá... A gente vai ter que começar a focar em algumas coisas. Por exemplo, Pig Red. Materiais... Materiais... Materiais insuficientes. Você ainda tá louco ainda? Gardner, por que que você tá caçando? Porque você gosta muito de caçar. Mas você tem um arco, cara. Você podia pegar uma arma melhor, né? Do que o arco. A gente tem um survival rifle aqui em algum lugar. Ou aqui, em algum lugar. Como é que tá a nossa mineração? Preciso muito de mineração. Preciso muito de aço. Gostaria que o aço estivesse mais perto, mas... Dentro de São Flores, né? Cargopósio. Podia tanto ter aço lá dentro. Bocato de comida. Serve. Ó, a gente tá finalmente fazendo os primeiros turrets aqui. Eu sei. Power Mood. Vai demorar muitos dias pra gente fazer isso, galera. Tô começando a ficar preocupado. Ó, o Blur pelo menos tá fazendo aquilo ali. E o Red tá fazendo o quê? Ok. Como é que tá a nossa energia? Porque a gente precisa de energia também. Se a gente não tiver energia... Acaba. Só tem um detalhe, né? Se o Sturridge, por exemplo, explodir, a energia morre lá pra frente. Beleza. Vamos deixar esse... Drone Intensifies. Shit. Ok. Como é que tá a situação? 15. Todo mundo vai ficar super triste. Amanhã eu vou fazer o seguinte. Construir, todo mundo vai. Prioridade 1. Vamos ver se eles conseguem construir aquilo ali a tempo. Amanhã, galera. E eu acho que eu vou fazer isso amanhã na vida real também. Vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio de Room World. Fiquem ligados porque no próximo episódio a gente vai combater esse Psychic Drone aqui. Não esqueça de deixar aquele like. E conferir os outros vídeos também que eu tenho no canal. Até o próximo vídeo. E falou! E falou! E falou! O que é isso?